A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Ansiedade Você alguma vez já se sentiu ansioso a ponto de perder toda a tranquilidade? Quando você pensa nas coisas que você não tem, ou uma ansiedade enche o seu coração? Analise o lar em que você vive. Será que tudo está em ordem? Provavelmente há coisas fora de ordem, e você fica ansioso, porque sabe que se as coisas continuarem assim, haverá muitos problemas. Você vê a situação errada e começa a pensar no que você poderia fazer para resolver tudo. Você sabe o que é isso? É a ansiedade enchendo o seu coração. Ela faz com que você traga à memória coisas que ainda não tem, e que sabe o que vai precisar. Ela enche a nossa mente com pensamentos e mais pensamentos. E chega uma hora em que estamos tão ansiosos e desesperados que nem sabemos mais o que fazer. Isso acontece porque o homem nunca aprendeu a descansar em Deus. Pensamos tanto nos nossos problemas, que até esquecemos que Deus existe, pois a nossa vida está totalmente de cabeça para baixo. Acabamos nem vendo que a cada dia ficamos mais ansiosos. Se isso ainda acontece em sua vida, saiba que você não sabe descansar no Senhor. Se você não aprender a descansar em Deus, terá muitos problemas, e a ansiedade estará sempre presente. Então, se você deseja descansar no Senhor, leia em 1ª carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz O Senhor diz que se você é uma pessoa ansiosa, deve lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Por acaso adianta alguma coisa pensar e se preocupar com as coisas que você ainda não tem? Você nunca percebeu que todo o tempo que você gastou pensando nos problemas foi um tempo desperdiçado? Você finalmente se livraria das complicações se lançasse sobre Cristo a ansiedade e pedisse que Ele resolvesse os seus problemas. Você apenas deveria orar e pedir que Deus lhe guiasse e mostrasse a forma de resolver todas as coisas. Por isso, que o Senhor diz Lança sobre mim a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de ti. Você precisa aprender a entregar a sua vida para Deus, para que Ele cuide de você. Que Deus te abençoe e cada dia mais. Deus fala com você?